Pelo telefone, samba carnavalês, gravado por o baiano e o corpo de coro, para a casa O chefe da folia, pelo telefone, manda-me auditar, que com alegria não se questione para se brincar Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, nossa paz, ai, 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 fica triste, se é capaz de verar Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, nossa paz, ai, ai, fica triste, se é capaz de verar Tomara que sua paz, pra não tornar fazer isso, tirar amores com os outros, depois fazer meu pedido Ai, que arrodia, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, é que a dizia, senhor, senhor, nunca sabou, senhor, senhor Por que esse sábado, que arrepiado, senhor, senhor, foi ver na palma, senhor, mas vai sozá, senhor, senhor O peru me disse, se o mostrego viste, não fazer polícia, eu então saísse dessa esquise, disse, me disse e não disse Ai, 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 ai Se quem tira a flor dos montos, por Deus não se castigado, o mundo estava vazio e o inferno habitado. Queres ou não? Vir para o cordão, é ser fuleão, de coração, de coração, de coração. Por que se salva, se arrepiar, põe perna palma, não, 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 não. Quem for bom de gosto, mostre-se de escoço, não procure escoço. Venha o risco conto, faça alegre rosto, nada de escoço. Ai, 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 salta o samba com o calor, meu amor. Ai, 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 pois que dança não tem dor, nem calor. Ai, 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 dança o samba com o calor, meu amor. Ai, 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 pois que dança não tem calor. Ai, 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 ai Obrigado.